Chega a noite e você come tudo o que vê pela frente? Isso acontece com você? Conheço muitas pessoas que ganham peso porque a fome noturna fica incontrolável. Já parou para pensar que a fome noturna não acontece ao acaso? Existem comportamentos que levam você a sentir mais fome à noite e exagerar. Veja 5 motivos que causam a fome à noite e descubra o que fazer para controlar o apetite à noite para emagrecer. Meu nome é Tainá Carvalho, sou nutricionista esportiva. Assista esse vídeo até o final, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Aproveita e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que essa informação possa ser útil. Veja agora os 5 motivos que causam a fome noturna. 1. Restrições alimentares severas ao longo do dia. Ao decidir emagrecer é natural que a pessoa comece a fechar a boca para comer menos e não é errado fazer isso. O problema é que é cada vez mais frequente pessoas que comem muito menos do que o necessário. E aí a fome bate forte à noite de forma que não é possível controlar. Além disso, muitas vezes, além de comer menos, a pessoa acaba comendo menos proteína e fibras, que são nutrientes que dão mais saciedade. Quando a alimentação fica pobre em proteínas, é natural que a pessoa sinta mais fome no decorrer do dia. Por isso, tome muito cuidado com um déficit calórico muito grande. É importante reduzindo gradativamente a ingestão de nutrientes para resultados mais progressivos. Além disso, lembre-se de caprichar e incluir no seu dia verduras, legumes, cereais integrais e frutas, que são alimentos fontes de fibras e também incluam as fontes proteicas, como carne, frango, peixe, leite, iogurte ou até grãos como feijão e castanhas. Quando você come alimentos que dão mais saciedade, você tende a comer menos e controlar melhor o seu apetite com menos comida. Procure um nutricionista para te ajudar a adequar as quantidades de acordo com as suas necessidades nutricionais. 2. A falta de percepção da sua fome ao longo do dia Hoje em dia, com a rotina tão corrida que levamos hoje, mal paramos para perceber os sinais do nosso corpo. Vamos levando o dia e quando paramos para ver, o dia acabou. O problema disso é que a fome passa batido diante da enorme quantidade de tarefas que você coloca como prioridade no dia. E quando o dia acaba, você enfim percebe a sua fome, que na verdade chegou com força total. Nessa hora, você acaba comendo o que tiver pela frente e também acaba comendo mais alimentos gordurosos e ricos em açúcar. O ideal é você observar como a fome se manifesta no seu corpo e se alimentar quando a fome está moderada. A fome pode se manifestar com desconforto no estômago, dor de cabeça, fraqueza, enjoo, irritação. Tenha mais atenção e ouça melhor os sinais do seu corpo para prevenir os episódios de exagero à noite. 3. A fome emocional é mais uma causa da fome noturna. Você come porque está cansado, estressado ou ansioso? A fome emocional acontece quando comer torna-se a única forma de prazer e recompensa. Não há de se espantar que muitas pessoas procurem por comida no período noturno. À noite é a hora que a mente fica mais quieta e a pessoa come para preencher um vazio emocional ou aliviar as angústias. Por isso, procure atividades que você gosta de fazer e que te ajudem a relaxar em casa. Você sabe o que te faz bem? O que mais você pode fazer em casa que te faça bem que não é comer? Liste algumas atividades para quando você se deparar com a fome emocional, você já ter um plano de ação em mãos. Eu falo um pouco mais sobre a fome emocional no outro vídeo do canal Fome emocional, como lidar. 4. Privação de sono. Dormir pouco é um hábito ruim que muitas pessoas têm. Muitas vezes gastamos nosso tempo com as mídias e quando menos esperamos o tempo passou e aí você lembra que tem que acordar cedo no dia seguinte. É comprovado. Privação de sono interfere no controle do apetite. Quando você não dorme o suficiente, ocorre um descontrole no ciclo circadiano, promovendo uma desregulação hormonal e influenciando na fome noturna. Não negligencie seu sono. Tenha uma rotina à noite. Procure garantir as suas horas de descanso, mantendo horários parecidos de se deitar e de se levantar. Faça a higiene do sono, que consiste em acalmar o ambiente para que seu corpo comece a relaxar e seu cérebro entender que chegou a hora de dormir. Apague as luzes, gime no barulho, evite mexer no celular ou TV logo antes de dormir. Procure se deitar na cama somente quando for dormir, de fato. 5. Não realizar o jantar. Muitas pessoas cortam o jantar para emagrecer. E esse é um tiro no pé. Quando você tira o jantar na intenção de fazer pequenos lanches, você continua com fome e fica beliscando várias vezes ao longo da noite. Por isso, é muito melhor fazer um jantar em que é possível comer mais proteínas e fibras com alimentos que são comida de verdade e com melhor qualidade. Muitos beliscam pão, bolacha à noite, que são alimentos que não saciam e muitas vezes acabam comendo mais calorias do que se fossem comer comida de verdade. Não corte o jantar da sua dieta. Aprenda a fazer um jantar saudável no vídeo O que Comer à Noite para Emagrecer. E não se esqueça, alimente-se bem, movimente-se mais para viver bem. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que poderá te ajudar com o seu objetivo ou então com quem você acredita que pode se beneficiar com essas informações. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas e as suas sugestões para os próximos temas. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada, um super abraço e até o próximo vídeo.